Olá, alunos do sétimo ano, como vocês estão? Animados com o retorno das aulas? Espero que sim. A escola está de portas abertas esperando por vocês. Bem, na nossa aula de hoje, nós iremos tratar sobre situações comunicativas, certo? O que são situações de comunicação? Quais são as situações de comunicação que a gente se encontra? E qual gênero que a gente deve usar em cada determinada situação? E mais, existe um gênero adequado para cada situação comunicativa? Então, as situações comunicativas, elas vão se ampliando de acordo com a história, né? Se a gente parar para pensar, os homens pré-históricos, por exemplo, eles tinham situações comunicativas bem restritas, né? Porque eles se comunicavam, né? E eles tinham linguagem, mas de forma bem rudimentar, né? Os exemplos de situações comunicativas que nós podemos utilizar naquela época eram situações de quê? De caça, né? De troca de algum objeto. Então, eles não desenvolveram, né? Tantas situações, porque também a linguagem ainda não estava bem aprimorada, né? Já no nosso contexto, nós observamos que nós temos um apanhado de gêneros ligados a diversas situações comunicativas, né? Mas antes de adentrarmos sobre essa questão, nós vamos falar um pouco sobre os aspectos que envolvem essas situações, né? Então, nós temos, numa situação comunicativa, o lugar discursivo, o tempo e o espaço, onde é que acontece nessa situação e em que época, né? O propósito comunicativo, o que é que eu quero com isso, qual é o meu objetivo e as pessoas que participam desse propósito comunicativo, né? Que são os interlocutores. E ainda o gênero, né? O gênero discursivo. Então, os participantes, eles trazem consigo, né? Nós, quando nós vamos produzir o nosso discurso, nós trazemos, né? Nesse discurso, os conhecimentos que nós possuímos, que nós adquirimos durante toda a nossa vida, né? E que vão compor a cena discursiva, né? Essa situação de fala. E, além disso, né? A composição da situação comunicativa, ela deve levar em consideração o lugar ocupado pelos participantes. Como naquela crônica que nós lemos, comunicação, qual foi o lugar de fala de cada um dos personagens? O lugar de vendedor e o lugar de comprador, né? E também o ponto de vista e os papéis por eles ocupados ao comporem a situação, né? Por exemplo, o vendedor, ele utilizou uma linguagem mais formal, né? Porque ele estava ocupando essa posição que exigia que ele fizesse isso. Mas, em situações em que ele está em casa, né? Ou com amigos, ele não vai ter essa preocupação. E o propósito comunicativo, ele diz respeito, né? A finalidade, o intuito dessa comunicação, né? Na crônica que nós lemos, a finalidade era o quê? Do vendedor, ele queria vender o produto, né? E o comprador, ele queria encontrar algo que ele estava precisando. Para iniciar, nós vamos tomar alguns termos, né? Alguns conceitos para clarear um pouco a nossa aula. Primeiro, o conceito de língua. O que é língua? Então, a língua é um código formado por palavras e leis combinatórias por meio do qual as pessoas se comunicam, né? Por exemplo, se eu disser, cadeira, lua, prata. Existe uma relação entre essas palavras, né? Se eu não conseguir fazer relação entre essas palavras, se eu não conseguir encontrar sentido, né? Então, é porque não há comunicação, não há língua, né? Não há linguagem, certo? Então, a nossa língua, a língua portuguesa, ela é um código formado por palavras que, combinadas, produzem sentido. Já a linguagem, né? Ela é um sistema de signos que permite construir uma interpretação da realidade através de sons, letras, cores, imagens. Então, a linguagem, ela é expressa através de gestos, através de expressões, de imagem e de palavras, né? Elas comunicam aquilo que se quer. Aí, nós temos alguns exemplos de linguagem. Nós temos a linguagem da música, a linguagem do teatro, do cinema, da pintura, diversas outras. E no nosso cotidiano, né? Sem a gente perceber, nós utilizamos frequentemente a linguagem verbal, que é a linguagem utilizada através de palavras, e a linguagem não verbal. A linguagem verbal é o uso da escrita ou da fala como meio de comunicação, né? Já a linguagem não verbal é o uso de imagens, de figuras, desenhos, de símbolos, da dança, da postura, da pintura, da mímica. Todos esses são exemplos de linguagem não verbal, né? E, inclusive, a gente pode perceber essa linguagem em outros seres, como animais, né? Por exemplo, o cachorrinho, quando ele abana o rabinho, né? Ele tá dizendo que ele tá feliz, né? Ou se ele coloca a cauda entre as pernas, ele tá sentindo medo ou tristeza. Agora vamos entrar no que diz o nosso livro didático, né? Vocês vão pegar o livro de vocês aí na página 21. Código, língua e linguagem, né? Nós vamos reler um trecho da crônica Comunicação. Nós lemos nas aulas passadas. Vamos lá. Tentemos por outro lado. Para o que serve? Serve assim para prender, entende? Uma coisa pontuda que prende. Você enfia a ponta pontuda por aqui, encaixa a ponta no suco e prende as duas partes de uma coisa. Certo? Esse instrumento que o senhor procura funciona mais ou menos como um gigantesco alfinete de segurança aí. Mas é isso, é isso, um alfinete de segurança. Nossa, mas do jeito que o senhor descrevia, apareceu uma coisa enorme, cavaleiro. É que eu sou uma expansiva. Me vê aí um... Como é mesmo o nome? Vamos lá. Na frase, você enfia a ponta pontuda por aqui, encaixa a ponta no suco e prende as duas partes de uma coisa. O comprador utiliza apenas palavras para realizar essa descrição. Então, pela leitura, pela fala do comprador, a gente pode perceber que ele não utiliza só palavras. Ele faz também gestos. Então, ele não utiliza apenas a linguagem verbal. Além também da entonação que ele usa. E ele aparenta ter uma voz bem ansiosa, que é a todo custo que o vendedor descubra aquilo que ele está procurando. Letra B. Releia outras partes do texto e responda. Quais elementos da descrição do comprador levam o vendedor a entender que o objeto parecia uma coisa enorme? O uso da palavra suco, né? Você já viu nessa palavra? A palavra suco, ela trata de um orifício grande e profundo, né? Um buraco, vamos assim dizer. Os gestos exagerados, a entonação de voz e a onomatopeia clique. 2. Leia as informações do quadro com as definições de código, língua e tipos de linguagem. Há milhares de anos, o ser humano tenta registrar pensamentos, sentimentos e aspectos da vida. Inicialmente, por meio de imagens, a humanidade ao longo da história criou outras linguagens. Gráfica, numérica, ideogramas, letras. Permitindo maior comunicação, ou seja, criou códigos. Para que possamos nos comunicar com alguém, é preciso que os códigos utilizados sejam compartilhados pelos indivíduos que participam dos atos de comunicação. Podemos citar como exemplo o código de trânsito, que permite ao motorista e aos pedestres estabelecerem uma comunicação. Mas a pessoa que não conhece esse código, por exemplo, o código de trânsito, ela não vai entender essa comunicação. Então, é preciso que as duas pessoas que participam desse processo, eles entendam o código utilizado, certo? Então, a gente pode também ilustrar uma situação de comunicação, como na escola de vocês, né? Ao longo de uma aula. Por exemplo, digamos que o diretor, ele pede licença para dar um aviso à sala, né? Então, nessa comunicação, é possível depreender os elementos, que é o lugar, que é a sala de aula. O propósito comunicativo, qual é o propósito dele? Dar um aviso à turma e os participantes, né? Que é o diretor, o professor e os alunos. E o gênero discursivo escolhido. Qual é o gênero para essa situação? O aviso. Outro exemplo que a gente pode dar, né? Num dado momento, assim, da aula, o professor lança uma proposta de leitura de um livro de literatura. Então, os elementos que vão compor a situação são professor, aluno, né? São os participantes. O lugar, a sala de aula. O propósito comunicativo, apreciar a leitura de um livro, né? E o gênero, qual é o gênero? Convite à leitura da narrativa literária, né? A língua também é um código, certo? A língua portuguesa, ela é um código. Pois é um conhecimento partilhado que permite a comunicação entre os indivíduos de um grupo social. Cada língua, ela se organiza de acordo com os hábitos e tradições de determinado grupo. E refletem a cultura, né? Desse grupo. Então, nós podemos dividir a forma de comunicação em dois grupos grandes. Segundo o código que utilizam. Que são a linguagem verbal, como nós já falamos. Quando o ser humano utiliza a palavra para se comunicar. E essa palavra é chamada de signo linguístico. Pode ser observada em situações de comunicação. De fala ou de texto escrito. E a linguagem não verbal. Quando o ser humano se comunica por meio de gestos, expressões, imagens, sons, ícones, cores, sinais, né? Nós utilizamos muito essa linguagem não verbal, por exemplo, nas redes sociais. Quando nós comunicamos nas redes sociais. Quando o comprador começa a descrever o objeto que quer comprar, os interlocutores compartilham o mesmo código. Que código é esse? Eles compartilham a mesma língua. Que língua que eles falam? A língua portuguesa. Então, apesar do comprador não se lembrar de uma palavra, né? Ou de um signo linguístico, desse código, eles ainda compartilham a mesma língua. O vendedor pediu ao comprador que desenhasse o objeto que queria comprar. Qual função teria o desenho nessa tentativa de comunicação? E por que não deu certo? Havendo falha na linguagem verbal, Então, o vendedor, ele pede que ele transfira para a linguagem não verbal, né? Então, ele tenta estabelecer uma comunicação através de outro tipo de linguagem. Mas não deu certo porque o comprador não sabia produzir esse código, ou seja, o desenho. Letra C. Mesmo falando a mesma língua, o que faltou para que houvesse uma comunicação bem sucedida entre os interlocutores? Faltou que os dois compartilhassem o mesmo sentido sobre o tamanho do objeto. Para um, ele tinha a percepção de algo pequeno, para outro, ele tinha a percepção de algo grande. Letra D. Na produção da crônica, o autor usou a linguagem verbal ou não verbal? Explique. Foi utilizada a linguagem verbal, né? Porque é um texto escrito, né? Na situação comunicativa em que os personagens estão envolvidos, né? Na situação do texto, foi utilizada quais linguagens? Na situação em que os personagens da crônica estão envolvidos a um diálogo, né? Um gênero oral que pode se utilizar tanto da linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. Que são gestos, postura, entonação, né? Então, na situação de fala do texto, foi utilizado as duas modalidades de linguagem. Agora, observem as imagens. Nós temos aí um gesto, né? Nós temos a imagem de uma garrafa com um símbolo. Nós temos aí um sinal de trânsito e nós temos aí outro gesto, que é esse aqui. Identifico o que cada um quer comunicar. Isso aqui quer dizer o quê? Que é algo positivo, né? Positivo, tudo certo, ok? A segunda imagem é uma garrafa com um símbolo. Esse símbolo significa que é algo tóxico, venenoso, né? E o sinal de trânsito, ele diz o quê? O que é que ele significa? Pare. Esse gesto significa o quê? Um pedido de silêncio. Nessas situações, a linguagem usada é verbal ou não verbal? Tá fácil, né? A linguagem é não verbal, porque a comunicação ocorre por meio de gestos, símbolos e cor. Agora, observe essa outra imagem. Você é capaz de dizer o que ela significa? Para vocês, o que essa imagem significa? Eu vou deixar a resposta para que vocês pensem e façam para mostrar ao professor, certo? B. Compare-a com as imagens da atividade anterior. Por que foi possível entender as imagens anteriores? Como é que vocês conseguiram entender o que elas queriam dizer? Então, foi possível entender as imagens anteriores da atividade 3? Por que você já possuía um conhecimento prévio do seu significado, né? E o que seria preciso para que essa imagem tivesse sentido para você? Então, saber que essa imagem faz parte de um determinado código e conhecer o seu significado. Bom, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham compreendido. o que quer dizer situação de comunicação, quem são os atores envolvidos, o propósito e os tipos de linguagem utilizadas para expressar essas situações, certo? Respondo às atividades. Em caso de dúvida, procure o professor de vocês na volta à escola. Espero que vocês se cuidem, né? Que a gente consiga sair bem de tudo isso que nós estamos passando. Fiquem em paz e até a próxima aula. Até a próxima aula.